O que é o Mineiro? O que é o Mineiro? Eu namorei uma tal de Geraldina, sua família era gente muito fina, me deram tranque e quase me mandou pra China, mas é que eu sou o Mineiro que não durmo de botina. De manhã cedo ela vem com a granfinha, e beija o seu Mineiro que não dorme de botina. Mas que barbaridade, tchê! Olha os mineiros que não perdem o trem no Rio Grande!